E aí, E aí, LF4 DJ L Ó, bruxa Ó, bruxa Então eu desço com a teteca Abre bem a perna Vou liberar o rabo Na boca pereré Vou liberar o rabo Na boca pereré Vou liberar o rabo Na boca pereré Vou liberar o rabo Vou liberar o rabo Vou liberar o rabo Na boca pereré Novinha do Grajá Novinha do Grajá Novinha do Grajá Novinha do Grajá Pega no meu fisco Eu falo um, dois, três Três, dois, dois O Tchaca Tchaca NA Bukha que eu vou sarrando O teu babu é, como o isque mensen é Três, dois, dois... kennelico tá causado respirando E aaa aaa a scores E aí, LF quase DJ L Oh, bruxa Também suco a pepeca Abro bem a perna Vou liberar o rabo Minha boca pereraca Vou liberar o rabo Minha boca pereraca Vou liberar o rabo Minha boca pereraca Vou liberar o rabo Vou liberar o rabo Vou liberar o rabo Minha boca pereraca Novinha do Graja Novinha do Grajaú Pega no meu piso Pega no meu piso Eu falo 1, 2, 3, 3, 2, 1 Tchaca, tchaca, dabu, tchaca Eu vou sarrando o teu bobo 1, 2, 3, 3, 2, 1 Tchaca, tchaca, busco a pé Eu vou sarrando, ai, caramba Tchaca, 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 tchaca Obrigado.